Bom, nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma técnica que eu compartilhei a primeira vez aqui no YouTube em 2019, acho que em março de 2019, se não me engano. É o vídeo que mais tem visualizações aqui no canal, tá chegando aí a um milhão de visualizações, que é onde eu ensino essa técnica aqui, tá? Mas como é um vídeo mais antigo, né, muitas pessoas não assistiram, vou refazer e explicar novamente aqui. E é uma técnica extremamente simples, mas também extremamente, extremamente mesmo eficiente. Nesse vídeo, né, da primeira vez que eu falei sobre isso, tem centenas ou talvez milhares de comentários de pessoas falando que aplicaram e realmente deu muito certo. Se você aplicar, tenho certeza que vai dar certo pra você também. Agora, antes de falar, esclarecer uma coisa aqui. Isso não é, quando a gente fala aqui, né, de técnica disso, não é fórmula mágica, tá? Não é fórmula mágica. Essa técnica que eu vou te explicar aqui, o que aconteceu pra mim especificamente, foram oportunidades pra ganhar mais. Oportunidades, a expansão da minha mente, né, de coisas que eu não tava vendo, talvez coisas que estavam ali na minha frente, que eu poderia monetizar com aquilo e coisas que eu não via, tá? Então, pode ser que aplicando isso aqui, você tenha uma solução de alguma coisa e tal. Pode ser que sim. No meu caso, o que aconteceu foram oportunidades pra ganhar mais, tá? Essa técnica que eu vou te explicar, eu aprendi ela num livro chamado Peça e Será Atendido, tá? Peça e Será Atendido. Eu li esse livro em 2018, enfim, depois do livro Poder de Subconsciente e tal, foi logo depois, acho que foi esse livro que eu li. E é um livro bem eficiente, passa várias técnicas lá e tudo mais. Bom, só eu explicar a técnica em si, um princípio básico aqui. Eu sei que a maioria aqui, talvez você que acompanha já sabe disso, mas é pra gente deixar alinhado aqui todo mundo. É o seguinte, você sempre vai ter mais do que aquilo que você pensa que tem. Você sempre vai ter mais do que o que você pensa que tem. O princípio básico do que a gente conversa aqui é isso. Então, o princípio por trás disso que eu vou te explicar aqui é exatamente isso. Você sempre tem mais do que pensa que tem. Bom, então vamos supor que você já aceitou esse princípio. Ok, eu tenho mais do que eu penso que tem. Mas como que você pensa que você tem? Existem várias formas pra isso. Existem, por exemplo, técnicas de reprogramação, afirmações, afirmações, várias outras, e todas são excelentes. Agora, a melhor forma de você conseguir resultado, a forma mais rápida, é quando você não confronta a sua mente consciente. O que é isso? Porque quando você está numa situação onde você não tem dinheiro, mas você afirma que tem, se você fizer isso por um tempo, é aquele ditado, né? Água mole, peda dura, tanto bate até que fura. Somente uma hora ou outra vai aceitar. Mas, se for uma coisa muito distante dela, vai ser desconfortável, vai ser incômodo. Ela vai negar durante um bom tempo. Então, a melhor forma de você colocar isso na sua cabeça é exatamente, é experienciando aquilo. É não confrontando a mente subconsciente, ou a mente consciente. Não confrontando a mente consciente, tá? Como que você pode fazer isso? A técnica aqui, que eu vou te falar, é a técnica do dinheiro na carteira. Dinheiro na carteira. Como assim, Fabrício? Qual que é a técnica do dinheiro na carteira? Bom, simplesmente é você ter dinheiro na carteira. E quando eu falo carteira, não necessariamente tem que ser uma carteira. Mas é andar com o dinheiro. E eu converso aqui com você sobre subliminar, né? O que é subliminar? É uma coisa que, aparentemente, não faz sentido. É uma coisa que você olha e fala, poxa, mas isso não tem nada a ver. Mas, sim, tem a ver, tá? Quando você bate o olho em uma pessoa, por exemplo, ela está em uma BMW, aquilo te diz alguma coisa, tá? Subconscientemente, você fala, opa, essa pessoa tem dinheiro, tá? Se você... O oposto também é verdadeiro, tá? Mesmo que não seja verdade. Você certamente já ouviu relatos, por exemplo, de uma pessoa que foi não tão bem vestida em uma loja para comprar um carro e as pessoas não deram muita bola para ela, porque ela parecia não ter dinheiro. Mas é importante, é importante. Essa questão de subliminar funciona muito bem. E no caso aqui do dinheiro, é exatamente isso. Exatamente isso. Então, qual que é a forma de você ter mais dinheiro? É você realmente tendo. E é você andando com ele. Qual que é o normal, né? Eu acredito que seja o normal da maioria das pessoas. Era o normal para mim, antes de eu aprender isso. Andar com o mínimo possível, né? Então, andava lá com dois reais, com cinco reais, com moeda, né? Aquela coisa, né? Eu lembro uma vez que eu fui sair à noite, assim, Eu tirei o dinheiro do bolso, nossa, era uma coisa até bizarra. Eu tirei o dinheiro do bolso, assim, o dinheiro saiu todo amassado, assim, sabe? Todo de uma forma estranha, parecia que tinha saído do lixo, tá? Não é essa a forma que você deve tratar o dinheiro, tá? O dinheiro tem uma energia. Do mesmo jeito que o símbolo da BMW tem uma energia. Do mesmo jeito que uma mansão tem uma energia. E assim vai, tá? Então, ande com o dinheiro e a maior nota possível, tá? A maior nota possível. Quando eu fiz esse vídeo, aí, claro, né? Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo ouvindo aqui. Mas aqui, a grande maioria é do Brasil, né? E aqui é o real. Na época, a nota mais alta que tinha era cem reais. E eu falo, ande com a nota de cem reais. Hoje em dia tem a nota de duzentos reais, né? Então, você pode fazer esse exercício também, de andar com uma nota de duzentos reais. E aí, qual que é a questão, né? Quando eu falo isso, boa parte da vez, vem duas objeções. Duas objeções, ou seja, dois porquês de não fazer aquilo. O primeiro desses porquês é o de, assim, ah, mas, pô, e se me roubarem? O porquê de muita gente não utilizar, ou não andar com dinheiro, é o medo de roubar. E aí, eu te digo, se você tiver medo, realmente vai roubar. Vai roubar se você tiver dois reais, se você tiver dez, se você tiver vinte. O medo atrai. O medo atrai. Tem o filme, O Segredo, né? Que muita gente já assistiu e explica também sobre esse tipo de assunto que a gente conversa aqui. Lá tem uma cena que mostra o rapaz com uma bicicleta, né? Ele vai, tá andando de bicicleta, ele deixa a bicicleta no local e ele amarra toda a bicicleta. Ele pega um cadeado, ele passa aqui, passa ali, passa ali, passa aqui. E quando ele volta, não tá lá mais a bicicleta. Por quê? Roubaram a bicicleta. O medo atrai. Então, não tenha medo. Simplesmente isso, não tenha medo, sabe? E como você não tem medo? É exercitando, tá? É começando, talvez se você não tem costume, andando com vinte reais, cinquenta reais ou algum dinheiro aí que seja em dólar, euro, libra e assim vai, né? E a segunda objeção, é a mais comum, é, tá, mas eu não tenho dinheiro. Como que eu faço isso, né? E eu já vi relatos, né? Algumas pessoas já sugeriram, né? A você usar dinheiro falso, vamos dizer assim, tá? E as pessoas que falaram isso, disseram que deu certo, né? Então, ele imprimiu lá uma nota de cem, né? Por exemplo, e andou com aquilo, tá? Eu acredito que dê certo, sinceramente. Eu nunca fiz, mas acredito que dê certo. Mas, o que que eu te... Quero te convidar a pensar o seguinte. Possivelmente aconteceu com você, com você ou com alguém da sua família, de, às vezes, ficar doente do nada, né? Pô, aconteceu uma coisa ali, ficou doente, tá? E aí, você vai precisar comprar um remédio, né? Ah, quanto que é esse remédio? Cem reais, por exemplo. Às vezes você não tem, mas você dá um jeito. Você dá um jeito. Por que que você dá um jeito? O ponto tá aqui. Porque isso é importante pra você. Não ficar com dor, não passar mal, ou, né, que seja o seu filho, o pai, o mãe, assim vai. É importante isso acontecer, né? E, muitas pessoas, eu diria que a maioria, não dão uma importância grande pra sua questão financeira. Não dão, né? Se ter dinheiro, se prosperar, se ter mais que o suficiente, for importante pra você, você vai se virar e dar um jeito de andar com pelo menos cem reais. Esse é o meu conselho. Faça isso. Ah, se você tem lá... Pô, mas tá lá no banco rendendo. Pô, não tá rendendo nada. Cem reais não vai render nada. Nada, nada. Tira lá do banco e coloca na sua carteira. Tá, ande com isso. Se acostume a andar com isso. À medida que você tá andando, você vai, sei lá, pagando... A ideia não é nem você gastar, tá? É esse seu dinheiro chama dinheiro. Vamos dizer assim, tá? Inclusive, tem um livro que é dos mesmos autores, se não me engano, do livro Pé Ser Atendido, que é o Dinheiro Atrair Dinheiro. Ele fala exatamente isso. Então, essa nota lá de cem ou duzentos, ou seja lá o que for, não é pra gastar. É exatamente pra ela ficar ali, pra chamar mais. Ok? Fez sentido isso? Espero que sim. Agora, isso aqui, você vai aplicar essa técnica, eu te afirmo que vai funcionar muito bem. Agora eu te pergunto, você quer ter uma transformação mental completa, de verdade? Onde não só com uma técnica, mas você ter exatamente um passo a passo de tudo que você precisa fazer pra destravar sua mente, pra se livrar de crenças limitantes e pra construir uma mente próspera. Se sim, eu te convido a conhecer o treinamento destrava sua prosperidade. Nessa semana, a gente vai fazer uma condição especial pra quem não pode adquirir a comunidade mente próspera, que é uma questão mais diferente, um valor acima. Mas o produto principal, o treinamento principal lá da comunidade é o treinamento destrava sua prosperidade. E essa semana, você pode adquirir esse treinamento por um valor bem especial. Clica no link que tá aqui abaixo pra você entrar em um grupo de WhatsApp e lá vão ser dadas todas as aplicações. Fez sentido aqui essa conversa? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você pensa sobre a nossa conversa. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.